Alívio da acidose ruminal subaguda em vacas leiteiras Com o objetivo de aumentar a produção de leite e a eficiência econômica, frequentemente são utilizadas dietas de alta relação concentrado-fibra na produção de vacas leiteiras, a fim de aumentar o fornecimento de nutrientes durante o período de lactação. No entanto, dietas concentradas de alta qualidade podem desencadear acidose subaguda do rumen-sara, levando a alterações na microbiota do rumen. Isso resulta na liberação de componentes de parede celular bacteriana em grande quantidade no rumen, o que leva a um aumento significativo na concentração de lipopolisacarídeos no rumen e plasma, causando inflamação sistêmica e local nas vacas leiteiras. A adição de Inducerceid Butias Dietas de alto concentrado para ruminantes podem aliviar a sara e reduzir a inflamação induzida pelos lipopolisacarídeos.